Bom, eu achei importante dar essas características do trabalho do nosso ponto de cultura, porque, assim, eu percebi na primeira parte, agora também os componentes da mesa, aqui nós temos certamente várias pessoas que são produtores culturais, ou que estudam a graduação em produção cultural, ou que efetivamente fazem, em várias situações, ambas as coisas, fazem produção cultural já há muito tempo, e também artistas, poetas, músicos, enfim, dançarinos, pessoal do break, etc. O que eu quero, a partir da... depois eu descrever qual é a ação do ponto de cultura da Concausa, qual é a discussão que eu acho que é importante a gente fazer. Primeiro, a caracterização da Concausa. Nós nos caracterizamos como uma ONG na área de direitos humanos, que a gente usa um lema, que é a cultura de direitos. E acho que isso tem muito a ver com o debate que a gente está fazendo aqui. Porque aí, acho que é necessário a gente discutir qual, primeiro, qual é a concepção de direitos humanos, que, até a conta dos estigmas da Baixada, de violência, em particular na questão da violência, mas também na miséria e na pobreza, muitas vezes, direitos humanos é confundido com tão somente as questões ligadas à preservação física, digamos, da vida. A questão da prevenção das mortes, da violência física corporal. A nossa concepção de direitos humanos é muito mais ampla. Assim, direitos humanos, no nosso entendimento, passa pelas questões, pelos direitos econômicos, pelos direitos sociais, pelos direitos culturais. Então, quando a Concausa está discutindo os direitos humanos, nós estamos discutindo o conjunto de questões necessárias para a cidadania de uma sociedade, para a cidadania dos seres humanos. Acho que essa é uma concepção importante. A outra questão importante a se discutir é também a concepção de cultura. Cultura não se trata apenas das linguagens artísticas, muito pelo contrário. Cultura é toda a manifestação, é todo o acúmulo de um povo, de uma sociedade. Portanto, para além das linguagens artísticas, que são importantes, que podem cumprir um papel fundamental na elevação tanto da consciência como da sensibilidade para a própria questão da cidadania, da população, mas para além da linguagem artística, também as questões da fruição cultural, as questões da própria existência humana. A Baixada é um rico caldeirão. O caldo de cultura da Baixada é feito por nordestinos que vieram para cá, é feito por pessoas do interior de Minas, Espírito Santo e do próprio Rio de Janeiro, é feito por populações que migraram, inclusive de outros países que também vieram para cá, que vieram em um determinado período histórico, com determinadas características, por determinadas condições socioeconômicas, políticas. Portanto, discutir cultura e discutir direitos humanos na Baixada é sim discutir tudo.